Música 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 Hoje nós viemos na ponte Shichijo Shichijo Nós viemos aqui hoje Para poder experimentar uma nova bebida Do McDonald's McDonald's Estamos virando Aqui Ah, aqui Achamos Então, nós iremos mostrar Para vocês, é sabor pêssego Certo? E essa bebida a gente só Consegue tomar nas épocas De cerejeiras Sakuras Então, vamos lá? Vamos! Música Bom pessoal, o menu do McDonald's Esse aqui também é sazonal Então ele é duro, tá vendo? Aí tem um hambúrguer Com ovo E esse aqui é tipo um pastrami, né? Um presunto com ovo Aí tem ovção com queijo Esses aqui São os hambúrgueres normais Que o McDonald's tem sempre Então, Big Mac Clássico, né? Todo mundo tem Aí esse aqui também é um hambúrguer normal Esse aqui que eu achei legal Que é teriyaki Então ele vem o molho teriyaki Tem cada de ser muito gostoso De peixe clássico que nós temos também Frango Esse aqui é teriyaki Frango, né? Esse aqui é com bacon Esse aqui Não tem no Brasil também É de camarão Tem gengibre Os japoneses gostam muito de gengibre Frango picante Tem com ovo Esse aqui é frango normal O tamanho das batatas são iguais também Aí tem o nuggets Com 5 ou com 15 A salada Aí o que eu achei bonitinho Que é novo também É essa saladinha De ervilha com milho E... Um iogurte Coca-Cola zero Coca-Cola Sprite Fanta uva E o que eu amo Sobre o Japão É o fantamelão Gente, o fantamelão é muito gostoso Aí suco de uva verde Chá Chá preto Limiton Suco de vegetais Suco de laranja Milk shake Suco de maçã Leite Tem muitas coisas Aí os clássicos café Com caramelo Chocolate Normal Agora nós viemos mais no McDonald's Por essas duas razões Esse aqui foi o que nós pedimos Pêssego com sorvete de baunilha E a batata Que vem com esse sabor de alho e karage E esse aqui é o menu Kids O que é mais legal Kimetsu no Yaiba, gente Não, sonho, né? Imagina ter isso no McDonald's do Brasil Você poder pedir Eu ia pedir McDonald's Kids Só pra poder pedir os brindes do Kimetsu no Yaiba O Doraemon Que é muito fofo Ah Ju A Ju Hidotu O que? Éto, né Eto, né Nihon no McDonald's 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 É, menú especial? É, isso? É, isso? É, isso? É, isso? Lê, isso? Sim 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 É um japonês sorriso? Um sorriso custa 0€ Um sorriso custa 0€? Sim, 3 centímetros O quê? Então, se você puder um sorriso, o cliente vai dar um sorriso Gente, eu nunca ouvi falar disso na minha vida Olha isso Realmente, sorrir É de graça Sensacional, adorei Eu pedi um Chicken Nuggets Porque eu estou com muita saudade de comer Um Nuggets e um McDonald's Aí vem com um molinho Marbequeiro O Yusuke pediu Café Café do Marbequeiro E vem com um Leite E O que eu mais queria Gente, eu estava muito triste Porque eu não estava encontrando nenhuma equidão Parece que já estava acabando Esse aqui Ele é sazonal Então a gente só consegue comprar Na época de Sakura Sabor pêssego Aqui A bacata Eu sempre peço sem sal Não importa onde eu esteja E o diferencial Que eu achei bem legal É esse sabor aqui Que é Nini Karage Que é alho com sabor de karage Então a gente pode colocar Esse fofinho da bacata Que vai dar um sabor diferente nela Vamos provar? Vamos comer Vamos provar o Chicken Nuggets primeiro É Barbecue Itadakimasu Que é meio especi Hummm O molho barbecue do Japão É melhor que o do Brasil Gente, é muito gostoso Hummm Muito gostoso Hummm Café Eu não vou tomar, né? Eu não gosto de café Mas por que você gosta tanto de Maiki Café? Maiki Café? Uhum Gostoso, né? Gostoso? Gostoso? Oitoso, oitoso E agora é o Coupon de M Size 100€ Entendi Eu estou tão ansiosa E é muito provado E é muito provado Sério Eu estava apaixonando Porque a gente não encontrou em nenhum lugar Então eu estou muito feliz Agora eu vou poder provar E é muito gostoso E é muito gostoso Muito gostoso É muito gostoso mesmo Não parece muito artificial Mas tem gosto de suco de pêssego Agora é a vez do Yusuke Experimentado Gostoso, né? Gostoso, né? Muito gostoso Esse foi o mais gostoso Até agora Vamos provar a batata? Oh sim Então eles estão explicando aqui Você coloca a batata Depois o salzinho Fecha e mistura Bem simples Quero, né? Wow Vamos dar uma olhada Parece bom, hein? Vamos comer Vamos provar Gostoso? Itadakimasu Itadakimasu Eu gostei Ninduco não é muito forte, então é bom Sim Eu não sou fã de alho Na verdade eu não gosto de alho Mas Esse é gostoso Não fica aquele gosto forte de alho na boca Dá pra sentir o gosto de frango, na verdade Turínico, né? Bravo Gostei Muito legal Eu acho que se tivesse no Brasil As pessoas iriam gostar também No Brasil, não é frango de frango? Não há esse tipo de féril. Não, não tem esse tipo. Esse tipo de féril. No Brasil. No Brasil, não tem Mc Donald's. E além do hambúrguer shop, tem essa coisa. Qual tipo de féril? Não tem esse tipo de féril. Barbeque, cheese, etc. Gostei gente, ele aprovado Bom pessoal, nossa conclusão de hoje foi Tava tudo uma delícia De verdade O McDonald's no Japão Faz muitas promoções sazonais Então caso vocês venham pra cá um dia Passem pelo McDonald's Vocês devem experimentar Pelo que o Yusuke me falou, eles fazem todo ano Primavera, verão Cada estação Tem um tema diferente Um sabor diferente Um hambúrguer diferente Então vale muito a pena, é bem interessante Algo que você não encontra em outro país Só no Japão mesmo Então fica a dica pra vocês Caso vocês venham um dia Comentem aqui embaixo Quais sabores vocês acharam mais interessantes Que vocês gostariam que tivesse no Brasil Eu acredito que esse De alho E karage Ia fazer muito sucesso no Brasil Porque é muito gostoso Então comenta aqui embaixo O que vocês gostariam de provar Poderia ter no Brasil Que não tem Caso você ainda não seja inscrito Se inscreva aqui embaixo Pois iremos postar vídeos Para os decks sobre o Japão Toda semana Curta E compartilhe com os seus amigos Até a próxima Bye bye Tchau tchau Matanei Matanei Tchau 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 Tchau